O programa da Jô veio aqui até o Centro de Lutas na Mais Academia para conferir a modalidade judô. Estou aqui com o professor Marcos Albuquerque e vai apresentar também um aluno aqui, o Shelton, um aluno especial. Ele não enxerga, mas ele pratica o judô, pratica o esporte e tem aí se destacado. Inclusive vai participar de uma competição. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Pessoal de casa aí, pessoal da Mais Academia, aquele abraço. Nós temos aqui um trabalho paraolímpico, né? São os deficientes visuais que lutam o judô nos jogos especiais. No caso do Shelton, ele é uma classificação B1, porque ele é completamente cego, ele não vê vulto, não enxerga nada. E nós estamos treinando aí, visando o grande prêmio Brasil Infraero de judô para cegos, dia 11 de novembro em Belém do Pará. Olha, maravilha. Shelton, por que você escolheu o judô? Bom dia, bom dia para todos. Então, o judô, na verdade, antes quando eu enxergava mais um pouco, eu acompanhava na televisão. Só que aí, em 2013, se eu não me engano, o Marcos procurou uma associação de deficientes visuais e apresentou o judô. Aí eu sempre gostei de arte marcial, fui lá e me interessei. Qual é a maior dificuldade para você de não enxergar? No judô? Isso. Cara, dificuldade para mim não tem, no judô não. Chega até ser mais fácil. Como é que surgiu esse interesse seu em treinar atletas paraolímpicos? O meu professor lá do Rio de Janeiro, o Jusinei Costa, trabalha no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola para deficientes visuais. É uma escola muito antiga, foi fundada por Dom Pedro II. Então, é um centro de referência nacional. Então, me interessei bastante e continuei lá acompanhando, trabalhando. Quando eu montei uma primeira academia aqui em Rio Branco, eu encontrei a Associação dos Deficientes Visuais. Fui lá, fiz uma oferta de trabalho em conjunto e alguns deficientes visuais nos visitaram e o Shelton acabou ficando lá com a gente. E ele já jogava futebol lá, ele já era um atleta paraolímpico e entrou para as artes marciais e não saiu mais. Maravilha. Shelton, está aqui então, tem uma venda aqui, eu vou me colocar na sua posição, de igual para igual, aí não tem moleza mais não, tá? Não, não, não tem moleza não. Não vale enxergar por baixo também não. Olha gente, não é fácil, né? Você ter tudo escuro na sua frente e você não conseguir enxergar nada. Ufa, ó, você está de parabéns, viu meu amigo? Porque realmente é uma situação bem complicada, né? Você tem que ter força de vontade mesmo para conseguir vencer. Ah, com certeza. É uma luta de altamente, no específico judô, né? De sensibilidade. E olha, eu sou de categoria bem acima, né? Da tua, você luta 66 quilos, eu tenho 90, né? E mesmo assim a briga foi boa. É porque tem a movimentação dos braços, né? No caso, a gente não pode usar muita força no braço, senão é uma questão mais rápida da luta. Vamos deixar então um contato de telefone para as pessoas que estão em casa assistindo, né? Que queiram dar um apoio, né? Que queiram patrocinar um atleta. A gente sabe que não é fácil, né, Shelton? Não, não é fácil não. Eu moro longe também para vir para cá. Hoje meu pai veio comigo de bicicleta, lá da região da Baixada. Já veio fazendo academia, então? Já. Meu pai veio pedalando, já. E o que que você precisa hoje? Que as pessoas possam te ajudar? O que que você está precisando? Mais ajuda de curso, né? Porque eu não tenho trabalho. Vou estudar para um concurso agora. Meu filho está nascendo agora também, esse mês. Que legal. Aí, ajuda de curso principalmente para a viagem agora em novembro. Se você quiser, então, praticar o judô, venha até a Mais Academia, procure o professor Marcos, faça um pacote, né? E treine, né? Treinar é saúde. É, o judô é uma ginástica corporal, né? Inventada no Japão. Essa parte de competição é um segmento do judô. Ele tem uma parte técnica, tem uma parte de katá, que são as linhas simuladas. Tem a parte de defesa pessoal, que é muito importante. E tem a parte de competição. Então, treino de condicionamento físico e mental completo, né? Japonês, que foi disseminado pelo mundo e que hoje em dia é incontestável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.